R$90,00 R$10,00 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 A Geeta R$10,00 R$10,00 É bonito também Más no modelo da outra Não sei se é tão boa quanto aquela lá, mas é bonita. A outra é melhor, a outra é melhor. Aquele aço é aço carbono que ele sabe, por isso que ele pega. É um aço maravilhoso, o único defeito de ele é isso, que ele vai fortezando. A fotografia é mais rápida, né?